Teu amor, eu sou uma dona Bom dia, delegado. Bom dia, dona Valentina. Queria falar com a senhora. Em que eu posso ajudar? Eu vim dizer que acabei de receber o resultado do DNA da senhora Augusta, a mãe de Lázaro Magalhães. E qual é a conclusão? Que realmente o sangue que foi encontrado na roupa de Rodrigo Gavilã era do defunto. Por isso se concluiu que esse homem o matou. Finalmente esse monstro vai receber o que merece. Agora mesmo eu vou para a pedreira para levar meu relatório ao Ministério Público e solicitar a ordem de prisão dele. Porque eu lhe garanto que no mais tardar esta noite, Rodrigo Gavilã será detido.